Comentar com vocês nesse vídeo, meus amigos e minhas amigas torcedores e torcedoras do Tricolor, do Morubi. Comentar com vocês nesse vídeo sobre o Emanuel Martinez, que é o jogador do América que desperta sim interesse do São Paulo. E se ele de fato pode ser um jogador interessante para o Tricolor. E de quebra, Josa, bom, de quebra, vamos falar também um pouquinho. É do Mastriani, né, que algumas pessoas têm me perguntado aí se vale a pena ou não o investimento nesse Camisa 9 aí, tá? Vamos lá, antes disso é só chamar sua atenção para o patrocinador desse canal aqui, né, gente? É, eu preciso, né? Que é a 1xbet, né? Já tem a 1xbet? Josa, já sou cadastrado lá. Beleza, usando o seu link, beleza. Então tranquilo, só cuide de fazer o joguinho de hoje que eu vou dar uma dica para você daqui a pouquinho. Caso você queira realmente fazer uma aposta. Esqueça todas elas e se ligue no joguinho que eu vou falar para você hoje aqui, porque ontem deu certo, hein? Ontem, olha, funcionou muito bem. A dica que eu dei aí para vocês. Então, a 1xbet, se você não é inscrito, usa o link aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar na 1xbet, gente. Uma casa de aposta aí, acima de qualquer suspeita, né? É a mais confiável do universo, do planeta Terra, da galáxia, né? A 1xbet. No entanto, é gigantona, mas trata você como consumidor. Trata você com todo o respeito do mundo. As cotas também são sempre muito altas. Estamos falando de uma casa de aposta que patrocina inúmeras equipes aí no futebol mundial, gigantescas como o Livro, Barcelona e tudo mais. Então, você quer apostar? Você quer apostar em uma casa de aposta qualquer aí? Que, de repente, você nem sabe se vai gastar o dinheiro. Meu irmão, deixa de lá essa parada aí e vai apostar na 1xbet. Que é lá que você vai ganhar um dinheiro bom e nunca vai ter problema ali com seus ganhos. Beleza, gente? Use o link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado para se cadastrar na 1xbet. Por favor, coloque o código promocional 1xJOSA que vai te permitir dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira. Beleza? E também vai notificar para eles que vale a pena investir aqui nesse canal porque você chegou lá a partir da minha dica aqui. Beleza? E qual é a dica JOSA? Meu irmão, a dica hoje é a seguinte. Deixa tudo de lado aí e se liga em um jogo. Que foi o que eu falei ontem. Deixa de lado e se ligue no jogo. Do ABC contra o Mirasol. Pela condição do ABC, pela forma como o ABC joga, vai ter gol nesse jogo. E eu falei, olha, vai ter no mínimo dois gols aí. Mas eu acho também que você pode, até se você quiser, colocar empate e vitória do Mirasol. Então o amigo aí ganhou mais de 3 mil reais aí com essa aposta aí. Porque ele colocou empate e vitória do Mirasol. Então na verdade, gente, é assim. Hoje a gente tem um jogo que é muito parecido. É o Vila Nova contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo está lutando, evidentemente, para se manter na Série B. Ganhar calosidade e tentar crescer um pouco mais para aspirar um acesso à Série A em 2024 ou 2025. O que vier para o Botafogo é lucro a partir do momento que ele fique na Série B. Já para a equipe do Vila Nova, o Vila pretende ainda o acesso para a próxima temporada. Essa temporada, evidentemente, vai disputar a Série A em 2024. O Vila, matematicamente, tem chance. O Vila está em uma posição complicada, tem 48 pontos. Mas tem chances matemáticas. E na minha opinião, tem futebol para pleitear esse acesso à Série A. Então é o jogo do Vila Nova. É o jogo que você pode, caso queira ser ultra seguro, colocar empate e vitória do Vila Nova. A áudio vai ser baixa, mas você vai ganhar, provavelmente. Ou então colocar que vai sair um mínimo de dois gols nessa partida aí. Ou então você pode colocar. E aí eu vou sair um pouquinho da segurança e falar para você. Eu, no caso, euzinho aqui. Mas você tem que avaliar. Euzinho iria na vitória do Vila. Raramente eu faço isso. Mas hoje eu faria. Então fica a dica para você aí. Sobre essa aposta de hoje. Beleza, gente? Ah, esqueça as outras apostas. Concentre-se nessa daí, porque vai ter muito dinheiro envolvido nesse jogo aí. Beleza? Fechando o parênteses e voltando aqui a falar do São Paulo e do Emanuel Martínez. Gente, há muito tempo que eu falo do Emanuel Martínez. Há uns quatro anos que eu falo desse jogador. Que ele deveria vir para o futebol brasileiro. E aí, nada. Até que ele foi para o Barcelona. Já estava jogando muita bola no Deportivo Cuenca, do Equador. Ele chega no Barcelona. Vira um dos melhores jogadores de meio de campo do futebol equatoriano. Lá no Barcelona jogava um pouco mais como segundo homem de meio de campo. Porque você tem ali um outro jogador, um outro camisadero argentino muito bom. Já veterano, mas excelente. E ele atuava ali como segundo homem de meio de campo. O Emanuel Martínez pode fazer o trabalho de segundo homem de meio de campo. Perfeitamente. Ele pode trabalhar pelo lado do campo, tá? Ele pode trabalhar pelo lado esquerdo, pelo lado direito. É um jogador que tem ali uma capacidade muito grande de trocar sempre de lado. No lado direito, aquele caso que ele vai mais ao fundo do campo. E aí, gente. É importante deixar isso claro. Quando ele vai ao fundo do campo, aí ele mostra que ele era diferente. Porque qual é a armadilha em que todo jogador rapidinho que chega ao fundo do campo, ele costuma cair? Em qual armadilha? Armadilha de cruzar de qualquer jeito. Então ele acha que ele já fez tudo de bom, né? Porque ele conseguiu chegar até o final do campo ali. Ninguém tirou a bola dele, tal, não sei o quê. E aí, como ele acha que já fez todo o trabalho que ele precisava, ele cruza de qualquer jeito. Não é o que acontece com o Emanuel Martínez. Ele é um jogador que ele sabe perfeitamente o que vai fazer. Antes de chegar ali de fundo. Já está tudo desenhado na cabeça dele. E muitas vezes, esse passe que ele dá, esse cruzamento que ele dá, é por baixo, é rasteiro e é para trás. Algumas vezes também, é essa bola aí por elevação que funciona muito bem. Razão pela qual ele se tornou no futebol equatoriano durante um bom tempo, um dos grandes assistentes ou pré-assistentes ali do futebol daquele país. E é hoje um jogador com o qual o América não pode deixar de contar. Então esse América que pode ir para a Série B, provavelmente vai para a Série B. Ainda assim, nesse América, o Martínez está jogando um absurdo. Então ele pode atuar também pelo seu teu esquerdo. E aí é aquele cara que, evidentemente, quando chegar perto da área, vai fazer o facão. Vai buscar o facão para ter uma situação mais oportuna para fazer uma assistência ou então para arrematar para o gol. O Emanuel Martínez é um jogador de passe curto. Toca Mimboi, passa e se apresenta para receber. É um jogador que também tem um passe médio interessante. É um jogador que tem um passe longo que, na minha opinião, precisa melhorar um pouquinho. Mas na maior parte das vezes funciona. Como a qualidade do passe médio dele e curto, em ambos os casos, a gente está falando de muita qualidade, então acho que tem que evoluir na questão do passe mais longo. Mas o que é mais importante do Emanuel Martínez é a leitura de jogo dele. E essa leitura que é primorosa o leva a ter um posicionamento muito bom dentro de campo. Do que eu estou falando? Estou falando de um jogador que sabe atuar muito sem a bola. Parece brincadeira isso, né? O cara bom de bola que atua sem a bola, né? É isso mesmo. Hoje no futebol isso é vital, gente. Isso é essencial. É algo com que o Guardiola se preocupa todos os dias da vida dele. Fazer o jogador ter um ótimo posicionamento quando ele não tem a bola. O Emanuel Martínez é esse jogador. E nesse sentido, a partir do posicionamento dele dentro de campo, da ocupação de um ou outro espaço, da locomoção que ele faz dentro de campo, daquela corrida diagonal que muitas vezes ele pratica, ele muda muita coisa dentro de campo. Ele também acaba mudando o posicionamento de outros jogadores. E essa mudança, a gente percebe, é sempre muito interessante. Ela é sempre um movimento que faz muito bem para a equipe. Tanto é que quando o Emanuel Martínez não está jogando no América, a equipe sente uma falta dele. Parece que perdeu a alma a equipe do América. Entende? Perdeu completamente a alma. Então eu estou falando de um jogador que não é craque. Está aí com 28 para 29 anos. 29 anos, na verdade, né? 29 anos de idade. Mas é um jogador que sabe muito bem o que fazer dentro de campo. E é um jogador daquela linha que eu falei para vocês ontem no vídeo sobre o Messa e sobre o Jorginho, né? É mais um jogador daquela linha de encorpa equipe. Encorpa equipe. Quando você tem jogadores assim, um ou dois jogadores assim na equipe, você pode até não ter craque. Que a equipe vai realmente mandar muito bem. O Emanuel Martínez é um jogador que encorpa equipe. É um jogador barato. É um jogador que não tem problema ficar na reserva. É um jogador que tem esse entendimento, tem essa maturidade. Então vai contribuir muito para o elenco do São Paulo quando o São Paulo consiga contratar. É um jogador necessário para o São Paulo. O Jorginho, é o Ramos ou... Neste momento é o Emanuel Martínez, por exemplo. O Ramos parece que não está funcionando muito bem. Eu não sei como é que está a cabeça dele. Já me falaram coisas aí e tal. Estou perguntando todo dia para a gente na Colômbia sobre o Ramos para saber o que está acontecendo. Então, na verdade, eu sei até um pouquinho, mas enfim, deixo isso para lá. Agora, gente, o Emanuel Martínez é um jogador daquele tipo. Perfil baixo, chega e resolve. Chega e ajuda. Chega e constrói. Então, na minha opinião, se o São Paulo puder contratar esse jogador, vai ser uma contratação daquelas lá, né? Por exemplo, quando o Rato foi contratado, baixo perfil, tal, não sei o quê, ainda que muita gente reclame do Rato, ele é muito importante para essa equipe do São Paulo. É muito importante didaticamente para que as coisas funcionem no São Paulo. Para que os jogadores consigam interpretar, inclusive, as ideias do Dorival, o Rato é um jogador importante. É um jogador interessante. Claro que tem hora que ele vai... Ele não é craque, gente. Então, tem hora que ele vai errar, tem hora que ele vai chutar a bola errada, embora ele tenha um ótimo chute, uma ótima finalização, né? Mas o Rato é um jogador que foi barato para o São Paulo e que está rendendo muito mais do que outros aí nos quais se depositava uma expectativa ainda maior. O Emmanuel Martins é mais ou menos assim. Ele vai chegar com perfil baixo, com pouca expectativa e ele pode fazer muito bem para o São Paulo. Aí, nesse caso, eu até acho que um pouco mais até do que o Elton Rato. Então, fica a dica aí. Para mim, seria uma contratação excelente do São Paulo. Agora, tem que correr porque outras equipes, a informação que chegou para mim ontem à noite, já começo a olhar também para essa possibilidade. José Mastriani. Gente, Mastriani é o centroavantão. É o centroavantão, né? Aquele centroavantão lá, o camisa 9 lá. É sobretudo diária. Mas que serve jogar fora dela também. Sabe o que mais me impressiona no Mastriani, gente? É que o Gonçalo Mastriani, ele parece um outro centroavante aí que atua no futebol brasileiro, uma grande equipe aqui do Brasileirão. É um centroavante argentino que joga na equipe. É um centroavante que estava até mal aí, não estava muito legal não, estava com os problemas pessoais, que na hora que precisou foi lá e guardou. Foi lá e resolveu. Foi lá e entregou o título para a sua equipe. De quem que eu estou falando? Do Calheire. É impressionante como ele tem ações do Calheire no jogo dele. Nesse sentido, na minha opinião, seria uma reserva perfeita para o Calheire. Não é um jogador, por exemplo, que a gente pensa como um jogador para ser contato, para ser titular do São Paulo. Não, não é. Não é. Pode até ser construído, mas ele ainda não é necessariamente esse jogador. Mas ele é sim um excelente reserva para o Calheire. Até mesmo em virtude de que ele entende que o Calheire é muito melhor que ele e vai ser titular mesmo, e aí ele vai ter felicidade mesmo sentado no banco ali de reservas do São Paulo. Nesse sentido, eu também seria favorável à tentativa de trazer esse jogador para compor o elenco aí e para ser uma reserva para o Calheire. Acho que o São Paulo também está precisando se preocupar com isso, assim como está precisando se preocupar com reforços para outros setores do campo, mas este é assunto com outro vídeo. Postou danadas, meus amigos? Compartilhe com os seus amigos. Deixe o like. Comente aí, por gentiliza. É muito importante para mim que você comente. Ah, discordo de tudo, Josa. Beleza, estamos juntos. Que você divulgue para os seus amigos nas suas redes sociais. Se você curtiu muito e acha que eu mereço, por favor, deixe aí um valor de mais que você não tem noção de como isso é importante para o meu trabalho. Você não tem noção. Ah, Josa, mas eu mandei só um real. Meu amigo, você não tem noção de como isso é importante para o meu trabalho. Então, se puder, deixe aí um valor aí de um real, de um milhão de real. O que você quiser aí para que a gente continue fazendo esse trabalho brilhante aqui. Que é um presumo brilhante, mas que muita gente fala que é aqui no canal Josa Ravales. Beleza, gente? Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo aqui. Até o final.